A tentativa de assalto aconteceu no distrito Campo Limpo, área rural de Goianinha. A vítima, um homem que conduzia este veículo. Na tentativa de fugir, ele acelerou o carro e atingiu os ladrões. Os três homens estavam escondidos aqui nesse matagal à espera da próxima vítima. Na tentativa de bombar, quando todo o veículo se chocou contra uma árvore, os criminosos deixaram para trás uma bota, sandálias e um boné. O homem, o condutor do veículo que seria a vítima, conseguiu atropelar os três homens que morreram aqui no local. Em seguida, o condutor foi socorrido para um lugar hospitalar aqui no município de Goianinha. Policiais militares do 8º Batalhão vieram até aqui fazer isolamento na cena dessa tentativa de assalto que resultou na morte de três suspeitos. Um dos suspeitos teria atirado contra o condutor do veículo. Após conseguir neutralizar os três suspeitos, o condutor do veículo se chocou com essa árvore aqui. A imagem é impressionante. A morte dos suspeitos ficou aqui embaixo do veículo. O carro virou quase totalmente. O impacto foi tão forte que o homem precisou ser socorrido. Quem vive e trabalha na região reclama da insegurança. Há alguns dias, um morador de Campo Limpo teve um veículo tomado de assalto, em circunstâncias semelhantes. Aqui é 24 horas, de noite a dia, ninguém me pode nem sair com uma moto nem com um carro porque está com medo, com medo de agoniado. Quando nós entra numa panela de casa, que é pessoal, que é essa daqui que ia acontecer essa coisa aqui, aí acontece assim, quando nós entra numa coisa, tem dois atribundidos. Tá bom, envia passar para amanhã. A polícia civil e os peritos do ITEP estiveram no local para iniciar as investigações sobre o ocorrido. Tá bom, envia passar para amanhã.